Música Bom, vocês vieram prestigiar o lançamento da Silvia Ligabui, psicoterapeuta. Sim. O que vocês acharam do tema? Foque em você. E por que vocês acham que ela escolheu esse tema? Incrível, principalmente para a mãe, eu acho que é sensacional, porque na realidade assim, os filhos crescem, você se preocupa demais com seus filhos e você esquece de você. Então agora está na hora de você começar a ver que existe alguma coisa aí para você começar a dar o start. Me fala um pouquinho, você já conheceu o trabalho da Silvia? Olha, pouco, porque apesar de nós sermos colegas de escola, agora que nós reatamos novamente a amizade. O livro é uma compilação de frases motivacionais que levam a reflexão, cada página tem uma frase. Como é que vocês se imaginam lendo esse livro? Olha, eu vou ler e depois eu te falo, hein? Me fala mesmo? E você? Para mim ela já falou, pega um dia que você está com a cabeça meio esquentada, abre uma página aleatória e leia. Então ela já falou comigo isso na segunda-feira. Não vale, não vale. Já fez a lição de casa direitinho. Tá certo, então obrigado, gente. A vocês, tchau. Obrigada. Vocês querem deixar alguma palavra para a Silvia? Ah, Sil, sucesso. Você sabe que eu sou sua fã e torço muito por você. Obrigada por tudo nesse um ano e meio de convivência novamente. Obrigada. Obrigada.